A Long Leg Night Se você pensava que o mundo da moda era só luxo, glamour, sombra e água fresca? Ah, ah, ah. Nem tudo que reluz é ouro, né, Saulão? E digo mais, Vinny Boy, um dia é da caça e outro do caçador. Casa Gucci, que teve um orçamento de 75 milhões de dólares e faturou 152 milhões de dólares, contou com a direção de Ridley Scott, que já dirigiu filmes como Gladiador, Alien, O Oitavo Passageiro e teve no papel principal Lady Gaga como Patrícia Reggiani, Adam Drive como Maurício Guti, Jared Leto como Paolo Guti e nosso querido Al Pacino no papel de Aldo Guti. Filme recheado de estrelas, né, Saulão? Com certeza! Capite? Capisco! Fala, meus haters! Meu nome é Saldo Guti e o meu é Vinícius Guti. E nós estamos aqui para mais um vídeo do Plot Twist e hoje nós vamos falar sobre... House of Guti ou Casa Guti. Exatamente. Bora de vídeo. Vinny Boy, confesso a você que assistindo a Casa Guti, eu não sabia que era uma história tão cabulosa que envolvia esses malucos da moda. É, Saulão. Como diz o nosso querido Ragnaroff Brook, o poder atrai os piores e corrompe os melhores. Nossa, Vinícius, você tá profundo, hein, cara? Eu sou profundo. Caramba, exatamente. Quem é Ragnaroff Brook? Ah, você sabe o programa seu nome e você não sabe quem é o Ragnaroff Brook? Cato! Você sabe que a gente faz uma série de vikings aí, né, Saulão? Verdade. Lançado no dia 25 de novembro de 2021, a Casa Guti conta a história de Patrícia Reggiani e foi casada com Maurizio Guti, membro da família italiana fundadora da marca italiana Guti. É isso aí, Saulão. O filme começa em 1978 contando a história da Patrícia, que ela conhece o Maurizio em uma festa onde tem muitos playboysinho, é tchucu-tchucu, tchau, 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 ouvindo uma eletrônica, né? Mentira, que não tinha eletrônica naquela época. Ou se tinha, não tava tocando no filme, né? E ela, ao perguntar o nome do nosso querido Maurizio, ele fala Maurizio Guti. Na hora que ele fala Guti, o olho cresce. Entendeu? O olho do menino. Ela faz de tudo pra conquistar o menino, né, Saulão? Exatamente. Então, no começo do filme, você percebe que ele é um cara retraído, né? Ele não tem as ambições da família Guti, tanto que ele estuda pra ser advogado, ele não quer muito seguir a trilha da família, né, essa trilha da moda. Só que ela, o tempo todo, já vislumbrando o que é fazer parte dessa família, ela faz de tudo pra poder se encontrar com ele, pra poder criar umas situações onde eles possam conversar. E ela vai dando as iniciativas, já que ele tinha aquele lado um pouco mais fechado, até uma hora que realmente o romance passa a acontecer, eles vão se envolvendo, e aí ela começa a aplicar o golpe do menino do Tinder. Exatamente. E se você não assistiu o menino do Tinder, vamos deixar aqui no card, assiste lá depois. Então, ela acaba se encontrando com ele várias vezes, simulando, né, alguns encontros, né, falando, ah, é o destino, o destino quis que fosse assim. E aí, na primeira saídinha deles, ela conquista o menino, né? Só que aí, meu caro Viniboy, o pai do Maurito Guti, já era um cara vivido, um cara da farra, um cara da noite. A sapiência, né, da idade, sabendo o que as menininhas realmente querem, pessoas de fama, né, de garbo, de elegância, como é esses membros da família Guti. Ele já anteviu toda essa situação e já chamou o filho, conheceu, só que ele já sacou qual que era da menina, porque ela não tinha grandes posses. E aí, ela demonstrava um interesse muito forte, né, logo nos primeiros encontros. E aí, ele dá uma alerta pro filho, né, ele fala, olha, essa menina aí tá querendo te dar o golpe, hein, irmão. Fica esperto que tá querendo me meter nos negócios da família. Só que ele já estava apaixonadinho, ele estava bem envolvido. E aí, o que que acontece? Ele fala pro pai dele, pai, se vira aí que eu me viro aqui. Cuida do seu que eu cuido do meu. E aí, o que que acontece? Ele não segue o conselho do pai. E aí, o que que acontece, Viniboy? Ele é expulso de casa, né, Salão? Chega lá com mala e cuia, e começa a se envolver no negócio da família dela, né, que são os transportes. E onde ele se identifica, né, Salão? Exatamente. E é engraçado que, tipo assim, quando ela quis se envolver com um cara, ela achou que ela ia entrar pra família Guti, consequentemente, fazer parte dos negócios da família. Só que aí, ela foi surpreendida ao contrário. Porque ele não só foi... Ele saiu dos negócios da família pra valer, que ele saiu de casa, não tinha mais pra onde ir. Aí, ele foi lá pedir trabalho pro pai da mina. Trabalho e do moradia, né? Porque ele não tinha onde morar. Exatamente. Só que essa mina, é aquela mina que sabe esperar pra dar o bote. Mesmo assim, ela continuou com o cara, foi amarrando a situação, até que um belo dia, falei, se casaram. Se casaram. E aí que o golpe realmente começou nessa, Salão. Ela conheceu o tio Aldo, Aldo Guti. Foi ali que ela começou a criar, começou a colocar aquela sementinha na cabeça do cara, né, Salão? Ela soube muito bem criar um vínculo com o Aldo, porque eles já estavam morando distantes da família. Só que um belo dia, o Aldo liga pra eles, pedindo pra ele comparecer no seu aniversário. Ela topa na hora, o Maurício Guti fica pouco resistente. E aí, ela começa a preparar o terreno pra que ele possa voltar a assumir os negócios da família. E aí, no decorrer do filme, a gente vê que ela começa a ter uma palavra forte e influente sobre o nosso marido Maurício, né? E aí, Vinícius, quando ela começa a criar esse laço, você percebe que ela tem um marketing de influência que não só é muito forte no marido, como começa a ser influente na família. A primeira pessoa que ela tenta dar um golpe é no tio, né, no Aldo Guti, usando o próprio filho dele, que é primo de Maurício Guti, que é o Paolo Guti, filho de Aldo Guti, eu sei que é muito Guti, o Paolo, que é filho do Aldo, primo do Maurício, é enganado pro Patrizia. Deu pra entender? Eu não sei. Você é moleque, você é safado. E aí, o que acontece? A Patrizia, ela convence o primo do Maurício, dizendo que a Guti vai falir se continuar sobre a liderança, tanto do Aldo, quanto do Rudolf, que são os pais dele, porque eles já estão velhos, já estão ultrapassados, e eles precisam de uma nova identidade, um novo resgate. E aí, o que acontece? Ela convence o Paolo, e o Paolo, por consequência, já querendo ter um destaque maior dentro da companhia, ele topa, se junta com o Maurício, e ele faz uma trama onde ele trai o próprio pai. E aí, onde o pai dele vai preso, né, Salão? Se sente traído, fala, caramba, meu filho fez isso comigo? E decepcionado também com o filho, né? Ele se sente meio culpado, né? Ele sabe que ele fez merda, e aí, pra surpresa de zero pessoas, ele também é traído, né? É. Porque, na realidade, o intuito dela era tomar tudo pra si e pro marido, né? Exatamente. Só que mal sabe ela que ela também levaria um golpe do golpista. Exatamente. Porque a polícia bate na porta do Maurício, e o Maurício tem que sair fugido. Pegou a motinha, vazou, foi lá pra Milão. Enfim, a história é marcada de traições, muitas conspirações, né? O filme, ele tem um desenrolar longo, mas ele... A gente até tava conversando sobre o filme. É um filme que, se fosse uma história ficcional, talvez ele não atraria tanto, né? É, se fosse ficção, não seria tão legal. Mas como é uma história real, né? Conta a história verdadeira da família. É uma trama interessante. Crítica! Pior que não tem água aqui, vai parecer estranho. Pô, Vinícius, falando um pouquinho a respeito do filme, eu vou dizer pra você, assim, que, no geral, eu vou dar uma nota baixa, tá? Por quê? O filme, ele tem uma excelente trama, né? A história, ela é boa pelo fato de ela ser uma história real. Só que, ao mesmo tempo, é uma história que ela é muito longa pra ser contada, né? Ela tem os seus momentos. A trilha sonora, eu gostei, né? Muito italiana. É engraçado quando você assiste o filme legendado, né? Você vê que, você percebe que os atores, eles usam muito o sotaque italiano, né? E fica uma coisa bem engraçada, exagerada. Então, eu gostei, assim, de uma certa maneira, das atuações, né? A Lady Gaga, ela foi muito bem. Nós temos a participação do que nem parece no filme, né, Vinícius? Maquiagem é muito surpreendente, né, Saul? Muito boa. A maquiagem, ela foi perfeita, né? Eu arrisco dizer que seria algo de Oscar, né? Essa questão da maquiagem, porque ela foi muito bem feita. Me surpreendeu tanto quanto no Batman, né? Com a maquiagem de um pinguim, que foi feito pelo Colin Farrell, né? O filme, ele foi muito bem feito, né? As fotografias, as imagens. Só que, pra mim, é um filme que a história, pra se amarrar, ela demora muito, né? Eles quiseram realmente detalhar muita coisa e dar um aspecto, assim, de obra-prima pra cada cena, né? Eles quiseram meter muita arte no meio. E isso, pra quem gosta desse tipo de filme, eles se agradaram bastante. Pra mim, eu gosto mais do filme mesmo, contando a história, das conspirações. E eu acho que foi muito espaçado isso. É um filme que, no geral, se for pra dar uma nota, eu dou uma nota 6,5. No meu caso, eu gostei do filme. Eu achei ele... Ele é um pouco lento, né? Mas é que nem o Saulo falou. Como é uma história verídica, a gente quer saber o que aconteceu, né? A gente tem essa curiosidade. Principalmente brasileiro, que é fofoqueirinho. E aí a gente vai forçando até o final. Mas eu não vou mentir pra você, Saulo. No meio do filme, eu pensei em desistir. Eu pensei. É um pouquinho chato. Demora demais. É um blá, blá, blá pra cá, blá, blá pra lá. A questão do roteiro, ele é muito contínuo. Ele não tem aquela subidinha, tipo, vai subindo, vai subindo, vai melhorando, vai melhorando. É uma emoção, né? É. O filme é uma linha reta, entendeu? Ele é o que ele é do início até... Se você gostou do início, ele vai ser assim até o final. Esse é um tipo de filme, assim, que é muito perigoso da gente falar, porque eu tenho certeza que tem muita gente que gostou e muita gente vai criticar. Porque é um tipo de filme, né? Por exemplo, tem um filme que a galera tá gostando muito. Não sei se a gente vai fazer review sobre isso, mas é um filme recente também, chamado Ataque dos Cantos. Esse filme eu assisti na Netflix, porque tava todo mundo falando que esse filme era o supra-sumo da humanidade em matéria de obra-prima mesmo, no cinema. E eu fui assistir com aquela expectativa e nada mais é do que um filme linear contando a história de um cowboy. Só que muita gente vê outras coisas, vê as minúcias do filme, né? Tipo, os preconceitos que rolam no filme, enfim. Tem gente, tem muito público que gosta desse tipo de filme, mas é um tipo de filme que particularmente pra mim não me agrada, tá? Então, se vocês quiserem xingar, se vocês quiserem falar que a gente não entende nada de filme, nós vamos super entender. Porque esse é um filme que não nos pega. A gente gosta de um filme que case com a ideia do canal, né? Aquela ideia de boa twist. A ideia de trama, de reviravolta. Então, se você gosta desse tipo de filme que nem a gente, já assiste sabendo que você vai ter um filme parado, né, Vinícius? É, o que vai te prender é a história por ser real, mas em questão acho que o filme não é tão bom. Mas ele te prende por ser uma história real. E aí você quer saber mais, como é uma marca muito famosa, marca Gucci. Ele te prende por isso, entendeu? Tem coisas que eu gostei, que nem a trilha sonora, você vê muito a Lady Gaga cantando de fundo, ela aparece assim, você fala, meu, essa mulher faz tudo. Ela atua, ela canta e dá campanhotas, tá ligado? E o, mano, Jared Leto, nesse filme, tá sensacional no papel. Na minha opinião, a atuação dele é uma das melhores do filme. Maquiagem. Perfeita. Meu, eu fui descobrir que era o Jared Leto no meio do filme, né? Na hora que eu vi o olhinho dele, eu falei, mano, conheço esse xaringá. É verdade, eu também só tive essa percepção. Eu sabia que ele tinha feito um filme de maquiagem que tava todo mundo falando, só que quando eu assistia o filme, eu não sabia que era esse filme. E aí eu tava assistindo e tal, e eu tive a impressão que você falou, mano, eu conheço esse cara, conheço esse maluco. Aí eu fui lembrando do pessoal falando, eu falei, ah, o Jared Leto. Ele tá muito bem no filme, só mais. Mas também, depois que você descobre que é o Jared Leto, não tem como você não ver que é o Jared Leto, né? Tem esse detalhe também. Agora, pra mim, você deu quanto no filme? Eu dei seis e meio. Tô seis e meio também. Eu acho que é a primeira vez que a gente concorda. É, também é o terceiro vídeo que a gente faz. Exatamente. Mas tem mais pra ouvir, né? É isso aí. Então aqui embaixo você vai ver as notas, né? Do Rota e Tomeiro, da audiência como um todo. E a mais importante que é a nossa, né? Do Quad Twist. Vai por nós que... Dá bom. Dá bom. Exatamente. Se você não quiser ver o filme, esse vídeo aqui já conta muito, né? Eu acho que já conta... Até demais. O que você precisa saber pra não assistir. Exatamente. Já conta a história e o assassinato. E ela foi solta em 2016. Tem mais o que pra saber só não. Porque a marca é Gucci. Gucci! Estamos encerrando aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente se você não concordou, se você concordou. Faça um debate aí embaixo. Fala o que você acha da marca Gucci. E fala pra ela. Patrocina nós, moleque. Vai lá na marca Gucci e marca a gente, né, Saulão? Eu acho bem difícil porque a gente tá bem no comecinho. Eu acho que o nosso número de views não vai atrair tanto. Mas se você quiser fazer... Mas sabe o que eu acho? Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. E aí Obrigado.